Então, eu queria outra leve. Tipo uma 301. De nada! Aqui o cara fez 15, olha. Tem uma roupa aqui. Amor point. Rápido, rápido! O que é isso? Por aqui, olha. Vamos lá por aqui. Olha o pau quebrando. Eu acho que alguém está aqui. Espero que eles ainda estejam. Porque eu estou cansado. Adicionando um par de olhos extra. Ah, de longe assim tinha foda, né? Foi mal, foi mal, foi mal. Olha, eles marcam o escudo agora, olha. Que legal, o escudo está brilhando. É, o escudo está brilhando. Eu estou bom para ir. Como é que eu escudo o Evo? Como é que eu sabia? É o que eu peguei. Porque estava marcando. Substituir. Tá, mas ele não troca. Ah, mas... Trocou sim? Agora trocou. Mas não tinha trocado na primeira. Bora, 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 bora. Por aqui, olha. Que viagem. Não, é pior, né? Para mim, estou com 50 menos de vida agora. Acontece? Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Estou. Tu quer ir? Tu quer ir? Já estou. Quebrei lá. Granada aqui! Derrubou minha granada. Estou. 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 Olha o cara ali. Nossa. Ajudei. Nossa, está muito morto. Atei. Estou morto. E aí? Você vai, já está. Muita. Muito bom. ожу,引ando... Caiu. Fui, fui, fui! Fui. Fui, 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 Fui. Fui, monte de,권inho, rápido. snoringou do ataque aqui. Estou, olhe respondendo. Boa. E isso é tudo! Bom trabalho, cumpadre! Vem, cumpadre! Vem! Vem, vem, vem! O cara tá olhando minha partida! Valeu! Valeu! Fala Thiago, mochila do garoto! Feito, feito, feito! A gente chegando! Tá aqui! Tô, tô, tô! Vem, cumpadre! E do que o que você quer? Vem! Vai! Fala! 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 O que foi isso? Não estou entendendo. O que foi isso? Não sei. Olha o 300 aqui. Uhum. Olha, estou com um shield de 3 já. Level 1. Level 3. Level 3. Level 3. Level 3. Level 3. Um minuto. Comprimento. Extended lightning. Level 2. Level 3. Level 3. Não sei. Tiago vazou. Não, o Tiago está aí. Ok. O que aconteceu? Olha, tem 301 e Spitfire aqui. Eu sei que um morreu na P-2020. Tem uma ajuda aqui. Tem uma ajuda aqui. Tem uma ajuda aqui. Não se preocupe o trigger. Bora. Bora. Eu vou me registrar. Não entendi. Eu não entendi o que era de eles. Eles acharam que nós era tão ruim. Ou que nós era tão fudido. Não sei piagem. O que aconteceu. Os três já eram. Sim. O Reginaldo não ultou? Não. Ele largou. Ele lançou a braba em mim ali. Não, não, mas não ultou. Não, tá não. Estão me recordando, meu dia, amigos. Esse cara não está conosco. Eu vi alguém, e eu não acho que eles estão vendendo. Ah, olha lá. Pegaram as... Não tem nem um tiro. Ativando a USB. Caíram. Estou de volta. Estou de volta. 3. Começando o retorno. Está aqui, vem, 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 vem. Está aqui, vem, 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 vem. Está em cima. Está aqui, granada. Desceu, desceu, desceu. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Está morto, está morto. Boa. 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 Me dá a cobertura, me dá a cobertura, por favor. Tô. Tem shield 3 aqui. Peguei seu usador. Não vejo. É dele, é do nosso amigo. Tem certeza. Não é não. Não. Ele errou, ele errou, ele errou. Está aqui, está aqui, está aqui. Mata, mata, mata. Caralho. Ele recolheu, ele recolheu. O mano está com um shield vermelho. Cadê? 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 Vamos, Gustavo. Vem comigo. Calma, vamos pegar munição. Estou indo. Estão dentro aqui. Oh, olha. Alguém se mudou em nosso espaço seguro. Estou escutando? Estou escutando? Estou escutando, não vejo. Ah, me dá essa alternativa aqui. Ah, não tem lugar. Vou dropar um shield. Que podre. Agora pega a granada, ele pega na mão já. Que viaja é? Que viaja é? Tem aí? Não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos entrar aqui. O que você acha que está aqui? Os malditos estão passando aqui. Vou aproveitar, mano. Extended light, Mac, aqui. Level 3. Não tem. Tu quer? Não. Não, não, eu já tenho. Tem. Tem, tem, tem. Tem uma Devotion. Tem uma Devotion. Nossa, marca uma Devotion é aquela fresta ali. Devotion aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Sobe aqui. Olha lá os caras, olha lá. Oh, o cara não está à frente. Aham. Eu vi, eu só ouvi, eu só ouvi. Aqui, olha. Estão nas costas dele. Está em cima. Sobe, sobe comigo, sobe. Sobe pelo outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Estou, 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 estou. Me pegaram no sonar. Uhum. Também. Descosta. Está dentro ou fora? Dentro ou fora? Não sei. Está aqui nessa casa. Estou, estou, estou. Está aqui nessa casa. Está, calma. Está aqui nessa casa. Vou morrer. Estão ali naquela casa ali. Chamaram um drop ali, oh. Uh, erraram. Chamaram um drop ali, oh. Uh, erraram o Craber. Olha, alguém está lá. Eles estão longe. Estão longe. Estamos cercados, Gustavo. Vamos segurar a posição aqui então, o que tu acha? Mano, ali os caras. Tá, mas eu não tenho ângulo. Estão longe. Estão longe. Estão longe. Eu vou morrer, eles tão vindo, tão vindo, tão vindo, eu tô fora da casa, vou entrar. Entra. Não enxergo. Ah, dentro da casa ia morrer, tia. Dentro da casa ia morrer. Olha lá, olha lá. Nossa, cinco inimigos. Cinco inimigos. Nossa, tá grande pra caralho. Tá. Tá grande pra caralho, né? Tá da puta, lutaram aqui. Fale na caixa. Fale na caixa. Lá. Fale lá. Engage. Lá. 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 Desci, desci, desci. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Aqui, ó. Tá aquizinho. Morri. Ah, Gustavo. Vou morrer. Ah, tá aqui. Eu não consigo sair, pé. Aqui, 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 aqui. Nossa, vou tomar. Já era pra mim? Quantos, quantos? Era dois. Meio mais um agora. Eu não vou aí, tá? É, tá nem emprega. Não, não, não. Porra, vou botar massa de skin aqui. Caralho, tá correndo tiro aqui do lado. Tu ouviu? Tá passando em cima, tá passando em cima. Tá passando em cima. Eles tão atirando nos caras que tão lá dentro, onde é que eu tava. Os caras me lucharam já, pode ter certeza. Fica aí, que aí é boa, aí é safe. Aí, eles tão aí, Gustavo. Eles tão aí. Aí, 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 aí. Olha lá, ó. Fica em contato com o inimigo. Granada, granada. Nada? Eu não tenho. Boa! Que bom choque. Dá supressa, dá supressa, dá supressa, dá supressa, dá supressa, dá supressa, dá supressa. Eu não tenho. Dá supressa, dá supressa. Deixa eu vir. Eu vou sair pela direita, eu vou sair pela direita. Aí, ó. Por aí, ele vai sair. Fica da puta. Boa, agora, tira do single fire, tira do single fire. Boa. Olha aí, aí. Vai, 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 que eles tão botando entre eles. Não, é quatro, é quatro. Mas um é pequeno. Um é pequeno. Porque pra ter quatro escadas tem que ter mais de dez pessoas. E eles não mostram ali quando tem mais de dez pessoas. E a minha munição que tá saindo que nem água. Vai no meu loot lá que tem bastante. Vem, vai, 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 vai. Corte aqui. 60 segundos mais. O ruple é muito forte. O teu loot tá fora já. Não. Talvez não. Tô. Pega o jump. Tem bastante vida. Bastante cura. Sai. Sai. Sai, sai, sai. Sai. Não esquece, está de Lázar, pia. Uhum. Ulta, pia. Não, não ulta ainda. Muito cedo ainda. Os caras se esconderam de novo, estão na casa, olha lá. Com certeza estamos lá. O cara pode lutar lá dentro. O cara pode lutar em 10. Posso ir, vai fechar. Não vou ver, eu tenho olhos em um lugar lá. Vamos explorar aqui. Um bom dia. 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 O cara mandou bem pra caralho. Nossa senhora. Olha o cara vindo na esquerda. Na esquerda, Gustavo. Na esquerda, Gustavo. Aí, olha, ele marcou um. Eles estão perto. Eu vejo um. Eles estão todos descendo. Um dos dois atrás. Um dos dois atrás. Um dos dois atrás. Agora é hora do tá, Gustavo. Vai. Calma. Vai, vai, vai. Olha, esses batalhamos são três esquadras e já caiu um. Um dos dois atrás. Boa, moleque. Para esquerda. Para esquerda. Vamos ver o mano. Vamos ver o mano. O mano tá curando. O que eu tô curando? O louco não foi junto. De boa, curando sujinho por sujinho. Que massa, sujinho fica vermelho. Eu tô mal arranjado e já era. Meu Deus. Sim, Ritório. Aqui, eu vou. O que ele foi pegar essa devolta? O que esse louco tá fazendo, velho? Muito dodói. Meu Deus. Meu Deus. Não, jogado com um dodói, não tem conta. Um a menos no time. Certo. Tão em segundo ainda. É. Tão em segundo ainda. É. Eu ganhei. Não, jogamos um fino Matei três, quatro Caralho, matei quatro Que jeito, vai tomar no cu 1.354 de dono causado Tá drogado esse jogo